Olá, tudo bem? Oi, que alegria para mim mais uma vez estar aqui no programa Arena do Futuro para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, na sua família. Hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, vamos falar sobre o caminho, a verdade e a vida. É um estudo interessante, onde você vai entender, juntamente comigo, baseado na Bíblia, sobre o que a Bíblia diz a respeito do caminho, e também da verdade e também da vida. Essas três palavras já lembram aquela frase dita por Jesus. Já já a gente vai falar sobre esse assunto. Mas antes, eu quero lembrar que nós temos o site da Novo Tempo para você navegar e conhecer muitas coisas interessantes e mensagens espirituais. NovoTempo.com e o nosso blog é barra Arena do Futuro, na sequência, e ali tem vídeos, tem mensagens para o seu enriquecimento espiritual. Você também pode nos seguir no Twitter, arroba Arena do Futuro. E ainda nós temos um estudo bíblico, de graça, um DVD com 18 lições que você pode receber em sua casa. De graça, né? É só você ligar para a gente ou mandar um e-mail para arenadofuturo, arroba novotempo.org.br. Enviaremos então para a sua casa. Se você já possui esse material, use para evangelizar uma outra pessoa, para doar para alguém. E assim nós vamos espalhar, expandir o Evangelho de Jesus Cristo. Ok? Prepare-se agora, pegue a sua Bíblia, uma caneta também, um papel, para tomar notas dos textos que vamos ler e prepare o seu coração para a mensagem da Palavra de Deus. Tá bem? Vamos colocar aqui o nosso DVD. E assim vamos abrir a Bíblia logo em João, capítulo 14, versículo 6. João 14, versículo 6 diz Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que Jesus disse essa frase? Qual era o contexto para que ele pudesse pronunciar essa frase? Se você ler um pouco antes, do verso 1 até o verso 3, é aquela famosa citação de Jesus sobre a sua volta. É quando ele diz assim, não se turbe o vosso coração, lembra? Credes em Deus, credes também em mim. Aí ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Depois diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Ok? Só que no versículo 4, João 14, versículo 4, diz assim, E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Porque Jesus acabara de dizer, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Aí Jesus fala assim, e vocês sabem o caminho para onde eu vou. E o verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Veja, Tomé perguntou, como saber o caminho? Então Jesus responde, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão por mim. É curioso, porque a resposta de Jesus, nesse versículo tão famoso, dizendo que ele era o caminho, a verdade e a vida, essa expressão de Cristo foi uma resposta a uma indagação de Tomé. E você sabe que Tomé era um dos seguidores de Jesus. Tomé era uma pessoa racional, inteligente, sabia? E uma pessoa sincera, Tomé não acreditava nas coisas só porque alguém disse. Tomé não aceitava qualquer coisa só porque alguém acredita ou alguém aceita. Tomé queria ver, ele mesmo queria ver, queria tocar. Tomé queria ter certeza de que aquilo era assim mesmo. Então, quando Jesus fez a promessa, Jesus falou assim, ó, vocês sabem o caminho. Aí Tomé falou, peraí Jesus, qual é o caminho? Eu não sei o caminho. E Jesus então diz a famosa frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai, senão por mim. Esta frase está carregada de significados. É uma frase que tornou-se conhecida no mundo inteiro. Primeira coisa, o que Jesus quis dizer quando falou, eu sou o caminho? Por que disse isso? Eu sou a verdade, eu sou a vida. E a última parte diz, ninguém vem ao pai, senão por mim. Bom, nós vamos analisar ponto a ponto, com calma, para que você entenda bem essa mensagem. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, vamos começar por aí. O que significa isso? Bom, nós sabemos que existem muitos caminhos. Nessa vida existem muitos caminhos. E quando você estuda a Bíblia, você descobre que a Bíblia apresenta para nós dois caminhos, sendo um certo e o outro errado. E por que a Bíblia apresenta os dois? Para mostrar que o ser humano tem liberdade de escolha. Nós temos livre arbítrio. Cada um de nós decide de que lado queremos estar e qual caminho queremos andar. Quando você abre a Bíblia, por exemplo, em São Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14, está escrito assim, Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Agora, nesses dois versículos, Jesus falou sobre duas portas, sobre dois caminhos. Um caminho estreito e um caminho largo. Quando a Bíblia fala do caminho estreito, diz que esse é o caminho que leva para a vida, que leva para o céu. E quando fala do caminho largo, diz que esse largo é o caminho que leva para a perdição. Então Jesus falou a respeito de dois caminhos. Na verdade, existem dois caminhos. Só que um é verdadeiro, o outro é falso. Um leva para a vida, o outro conduz para a morte. Essa linguagem de Jesus aqui, em Mateus 7, ela está repetida em vários textos e livros da Bíblia. Só que, nas outras partes, Deus usa linguagens diferentes. O profeta, ao escrever, usou linguagens diferentes. Por exemplo, no livro do Apocalipse, essa mesma mensagem dos dois caminhos aparece da seguinte maneira. Vamos para Apocalipse 12, para você ver. Apocalipse 12, verso 1, fala de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher é o símbolo da igreja verdadeira. Uma mulher fiel, honesta, uma mulher pura, uma mulher obediente. Essa mulher de Apocalipse 12, verso 1. Quando você vai para Apocalipse 17, a Bíblia fala de uma outra mulher, uma meretriz, uma prostituta, sentada sobre as águas, que tem pacto com a besta de Apocalipse. Essa segunda mulher, a prostituta, que aparece no capítulo 17, também representa uma igreja, só que uma igreja que ensina a mentira. Então, no Apocalipse, você encontra duas mulheres, a do capítulo 12 e a do capítulo 17. Essas duas mulheres representam duas igrejas, dois caminhos. A igreja que ensina a verdade e a igreja que ensina a verdade misturada com a mentira. Ou seja, aqui você tem a mesma mensagem dos dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Ainda no livro do Apocalipse, você encontra outras expressões figurativas falando dos mesmos caminhos, dos dois caminhos. Exemplo, a Bíblia fala do selo de Deus e do selo da besta. Ou, marca de Deus e marca da besta. Esses dois caminhos aí, nessa linguagem do selo, selo de Deus, selo da besta. E o Apocalipse ainda diz que existem duas cidades, Jerusalém e Babilônia. Percebe? Sempre dois mostrando os dois caminhos. Ainda no Apocalipse, você encontra duas trindades. A trindade do bem e a trindade do mal. A trindade do bem é o pai, o filho e o Espírito Santo. E a trindade do mal é o dragão, a besta e o falso profeta, que são também representados pelos 666, o número da besta. Assim, no próprio Apocalipse, nós ainda encontramos outras expressões figurativas mostrando exatamente a mensagem dos dois caminhos. Mas quando a gente vai lá para o livro de Gênesis, no começo, você descobre a mensagem da seguinte maneira. Luz e trevas. Entendeu? Os dois caminhos. Luz e trevas. Você encontra ainda Deus e o diabo, os dois caminhos. Abel e Caim, os dois caminhos. Davi e Golias, os dois caminhos. Percebe? Quando a gente vai para o Novo Testamento, nos Evangelhos e nas cartas, encontramos a mesma coisa. Por exemplo, no Novo Testamento, você encontra ovelhas e bodes, trigo e joio, duas construções, aquele que constrói a casa na rocha e o que constrói a casa na areia. Você encontra ainda no Novo Testamento a seguinte linguagem. Em João capítulo 10, você vê Jesus ajuntando as suas ovelhas. João 10, 16. Ele fala assim, eu conheço as minhas ovelhas, a mim me convém ajuntá-las e um dia haverá um rebanho e um pastor. É Jesus fazendo um grande ajuntamento. Quando você vai para Apocalipse 16, você encontra um outro ajuntamento. Apocalipse 16, 13 e 14. Você encontra os três espíritos imundos congregando aqueles que são rebeldes. Então, encontramos na Bíblia dois grandes ajuntamentos, ou seja, dois grandes ecumenismos. O ecumenismo do bem e o ecumenismo do mal. Está certo? Ainda no Novo Testamento, a gente encontra, por exemplo, na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, à sua direita e à sua esquerda estavam dois ladrões. Esses dois ladrões também representam os dois caminhos. Ou seja, um aceitou, o outro rejeitou. Como Davi foi fiel, Golias infiel. Como Abel era fiel e o Caim infiel. Você vai perceber sempre dois caminhos. Um verdadeiro e um falso. Um certo, o outro errado. E na linguagem ainda do Novo Testamento, você encontra céu e inferno. Verdade e mentira. Bênçãos e maldições. Ok? Essa linguagem bíblica mostrando dois caminhos é para deixar bem claro para cada um de nós de que Deus deseja e quer que cada pessoa tenha liberdade de escolha. Deus diz assim, esse caminho leva para a vida. Esse para a morte. Você pode escolher. E lógico, se eu escolher a vida, tem uma consequência. Se eu escolher a morte, tem outra consequência. Se eu escolher o caminho estreito, eu tenho um tipo de consequência. E se eu escolher o caminho largo, é totalmente diferente. Mas eu preciso estar consciente da decisão que eu tomo e da postura que eu terei a partir do momento que eu tenho conhecimento dos dois caminhos. E nesse caso, Jesus aparece e no diálogo com Tomé e com os discípulos, Jesus então bate o martelo, fecha a questão. Jesus diz assim, ok, existem dois caminhos, o estreito e o largo. Mas eu sou o caminho. Jesus não diz assim, eu sou um caminho. Um. Não é um. Ele diz, eu sou o caminho. Em outras palavras, existem dois caminhos, um verdadeiro e o falso. Só que verdadeiro é só um. E esse um é Jesus Cristo. Por isso, ele usou a frase, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Quando ele fala, eu sou o caminho, ele quer dizer o seguinte, esse é o único caminho que leva para o céu. A única maneira de ir para o céu é através de Jesus Cristo. Por isso, ele diz, ser o caminho. Agora, essa expressão não é somente isso que acabei de falar. Significa mais, por exemplo, quando Jesus fala assim, ó, ninguém vem ao pai senão por mim, porque ele é o caminho, Jesus com isso estava ensinando muitas outras coisas. Exemplo, lá no Antigo Testamento, um grupo de pessoas tentou construir uma torre. Você já ouviu falar dela, né? A torre de Babel, lembra? Então, as pessoas construíram a torre de Babel. Qual era a ideia da torre de Babel? A ideia era chegar até o céu com as suas próprias obras. A ideia era justamente mostrar que havia uma porta para ser salvo através da torre de Babel. E de Babel vem a palavra Babilônia. E o que é a Babilônia? A Babilônia é uma tentativa do maligno de dizer o seguinte, você pode ser salvo de outra forma. Existe uma outra porta para você. Essa é a mensagem da Babilônia, que vem de Babel, mostrando que a pessoa pode chegar até o céu, que existe uma outra porta para que as pessoas consigam a salvação ou a vida eterna. Por isso que, quando a Bíblia usa a expressão Babilônia no Apocalipse, numa linguagem espiritual, ela está se referindo ao movimento religioso que prega a salvação pelas obras. Que prega a salvação por penitência. A salvação baseado nas obras, naquilo que as pessoas fazem. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, e diz, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus está quebrando essa ideia babilônica. Jesus está anulando essa visão de Babel. E está dizendo o seguinte, para você chegar até o Pai, só existe um caminho, um jeito, uma maneira. É através de mim. Por que através dele? Por que Jesus é o caminho? Justamente porque foi ele o único que morreu na cruz para nos salvar. Por isso, ele é o caminho. Se você elimina Jesus, se você tira Jesus como sendo o caminho, eu pergunto, quem vai ser o caminho? Quem mais morreu na cruz para salvar a humanidade? Ninguém mais, somente Jesus. E algumas pessoas ainda insistem em achar e pensar que é possível obter salvação ou intercessão através de outras pessoas. Por exemplo, algumas pessoas creem no São Tomé, na Santa Maria, no Santo Antônio, no São João. E nesses santos todos, as pessoas fazem promessas e pedem a esses santos que intercedam por eles. Ocorre que quando Jesus diz, eu sou o caminho, Jesus está dizendo, não tem outro jeito, amigo. Não é São Judas, Tadeu, não é Santo Antônio, não é São Mateus, não é São Paulo. Jesus é o caminho, o único caminho. Então não adianta as pessoas tentarem fazer um altar ali, fazer seu ritual, porque o caminho, o único caminho é Jesus Cristo. você precisa tomar a decisão de andar nesse único caminho. Mas por que Jesus falou que ele era também a verdade? O que Jesus queria dizer com isso? Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos analisar Jesus como sendo a verdade. Tá bom? Vamos dar um tempinho, liga para um amigo, chama mais gente para assistir o Arena, e já já eu volto com você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho